O que é isso daí? Não, é pra... é pra dar rucas, não é um pouquinho mais pra lá, não é só... Jesus amado, a parada é o seguinte, cara, o presidente tá ali, eles são empurrados do suficiente, vai acontecer isso aí, Jesus amado, o presidente era caldo o tempo todo, aí ó, tem que ir correndo, ó, ficar bem na frente, pra eu tomar o tiro no lugar dele, ó. O que é que eu sobrevivei esse tirão, Marcos? Ai, rola tendo. O que você esperava começar brincadeira? Não falava, rola tende, Jesus, não enxugava. Eu vou te salvar, presidente, espera aí, não, não é pra chutar ele não. Caraca, o meu chute, salvo o presidente. O que você tá caçando aí, Pedro? Júlio, meu parceiro. Pedro! Capadura. Capadura é nada, não, você vai tomar um miojinho daqui a pouco. Eu não vou fazer o almoço não pra eu não visitar o César. Não, 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 não. Aqui, mas eu ainda vou ficar aqui ou ele vai ficar sozinho? Eu vou ser presa depois dessa. Você vê que eu sou atrasado pra jogar os outros, quando você percebe os presos e dentes da época. Não, acho melhor comer o meu. Não, senhor, senhor presidente, vou te falar assim que eu vou dar um almoço não. Eu vou ter isso pra você? Não sei, por favor. Eu sou rico não. Eu vou ter o meu olhar, tá? Não, não tem que ir para a parede. Uma queda parede. Vai ser difícil. E câmera lenta. E câmera lenta. E câmera lenta. Caraca, eu posso chamar o presidente da minha casqueira nele. É quando o que vê as caras do papo? Coitado, eu não sei. Você já sabe tudo isso aqui, mano. Opa, naquela presidente. E o Janus não consegue levantar do chão, senhor presidente. Será que eu vou mostrar com esse dinheiro? Pode dar na reforma lá, cara. Que bom! Que bom! Meu Deus! Vai, vai, vai. Olha que fácil. A sua tira que me dá na canela do 3. Mas dá pra você bancar o Superman virando assim, cara pra ver. Ah, 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 ah. Aí você salva ele. Pela amor de Deus. Parece uma lenta pelada do chão. Agora ele tá fazendo tudo em câmera lenta. Galera, a gente pula, aí a gente dá o dive, aí a gente vira um super, não, o cara bateu na parede numa plasta velha. Calma que dá tempo. Aí a gente tem que virar vira no tranco, vira no tranco. Vai, vai, vai. Ó, vocês dois podem arrumar aquele quarto pra lá, porque ele tava daquele jeito pra vocês chegaram. Aqui, ó. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, vai ficar mais forte. Vai, Pedro! Vira, vira. Ah, errada a perna, não tem problema. Levante, levante, levante. Ah, mentira! Que foi isso? Você tem que vir até aqui. Isso, Dilma. É possível. Salvamos ele, galera. Salvamos ele. Aê, senhor presidente. Tamo junto. Arrumadinho. Vai primeiro fazer xixi, Lucas. Meu Deus, que risco que ela acabou de fazer. É um peixinho de dinheiro. Peraí, senhor presidente. Peraí, senhor presidente. Mano, tô lançando bomba. Ah, não. Bomba? Bomba, não. Mas o quê? Empurrar ele? Não, não é isso, não. Posso entrar no meio da bomba? Calma. Aqui, ó. Não vai passar, não. Chuta a bomba. Chuta a bomba. Isso. Não, sai daí, trampo. Passa o boneco. Tá dando certo. Nossa, a menor ideia do que acabou de acontecer, mas... Meu Deus, presidente. Olha isso. Ah, você tá brincando que agora tem que agachar, tá? Devagar, devagar. Já fez... Já mataram, velho. Boa. E sobrou. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Nossa, a senhora... Nossa. A senhora tá brincando. Vai, 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 levanta, levanta, jagunço. Eu não levanto muito bem. Não, tem certeza. Eu não sei, ele deu uma volta no presidente, mas salvo ele. Esse jogo é muito agulhante. Os cara parece que tem osso de marshmallow. Eles não conseguem ficar em pé. Ah, não, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo, velho? Onde é que eu tô, velho? Por que que tem uns barrigos com estrelas olhando na minha direção? Eu tô no doquinho, como? Não. Achei. Tem uns imigrantes presos na real? Esse jogo é absurdamente errado. Será que eu consigo jogar esse jogo? Não. Definitivamente não vai dar certo. Olha que coisa mais sentido. Olha pra que coisa mais... Não. Esse jogo só falta de brincadeira comigo. Ele quer que a gente venha... Não tem jeito. Pula. Joga. Levanta, levanta, levanta. Ah, é porque se eu apertar um botão aqui, ó. Eu consigo dar um pulo frontal, mano. Vai. Divulgo o presidente. Vai, 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 vai. Não, ele passa direto. Ok. O pulo frontal fica muito mais fácil. Lucas, cuidado pra não passar na frente. Olha como tá ficando bom a gravação. Ah, Lucas. Para de deixar a gravação ruim, Lucas. Eu não faço assim no vídeo do seu canal. Mas a gente não faz pra gente ver. Nossa, sério? Ah, não. Que coisa mais fácil. Que coisa mais fácil. Que? É só eu tô vendo um assassino ali em cima. Presidente, sai daí. Peraí, é impressão minha? Ou aquele cabelão que ele tava usando era uma peruca. Poxa, mas o que eu não faço aqui? Ele tá no toque. Eu não vou alcançar isso aqui. Ah, meu Deus do céu. De jeito nenhum. A plástica da velha embaixo da parede voltou. Só se eu puder diluar esse pilar aqui, ó. O louco. O monstro se soa. Nu. E não é que deu mesmo? Eu não acho que não faz diferença não. A gente já conseguiu salvar o presidente. Isso é um desgraça. Cê do caramba. O que que cê pensa que cê é? Tem rola na areia comigo. A dareia vai começar, hein? Vou chegar pra te salvar esse seu presidente. Boa. Não levanta não. Não levanta não. Sai daí. Vem cá. Senta aí. Vem cá. Senta aí pra assistir. Queta o narizinho. O rabico. O rabico. O rabico. Deixa eu nunca mais fazer vídeo no seu canal. Não. E se ele ficar aqui. Vai cair o taco. Sai daí. Mata. E se eu der a volta pelo letreiro. E dá a super porrada. Agora vai. Não é possível. Aí, ó. Salve ele, mano. Tem que salvar de novo? Eu não sei, mano. Vai vir mais um taco. Eu vou ir longe. Não. Não. Tem a casa que ele ligou. Foi mal, seu presidente. Tem que ter uma cabeçada sinistra. Aí, beleza. Desviando o primeiro taco. Aí, o segundo taco vai cair em algum momento. Empurra ele. Não é possível. Tem mais. Sai daqui, seu presidente. A gente. Aí, ele também. Salva o amanhã de dia. Mas sério. Que que tá de desperdição comigo desse jeito? Tô baral de fome. Eu brocaria esse estado na maior alegria. Pulou. 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 Aí, chega mais ou menos aqui, ó. Vai. 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 Isso. Nossa. Faz de olho. Não. 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 Lucas, pare de falar. Não. Você parou a gravação. Não. Não. Eu não farei a gravação. Por que? Por que? Por que? Por que? Hum. Uma bola. Que beleza. Já deu o local. Deu o primeiro ano. E agora? E agora? Cadê o presidente? Aим... O que? Tu tá falando? Tá fazendo? O que? Claro. Não, não. Não. Calma! Você também é um tapado, viu? O que você tá fazendo aqui? Ah, gente. Diga, velho. Vamos pro presidente. Eu salvei ele? Oi? É claro no fogo. Não, é claro no fogo. É um negócio em cinema. Pulou aqui. Pulou aqui. E já? Tá. Ah, o negócio aqui, agora, pelo amor de Deus, se idiota, o que você tá fazendo isso na filaça meio do fogaréu do caramba, tapado? Meu Deus, meu Deus, e agora? Eu tenho que ir deslizando? Nossa, isso aqui não vai dar certo, não. Vai? Vai dar certo? De primeira? Deu. Ó, deu? Nossa, olha a minha que eu vou ter que ter. Você veio, tá vindo? Não sei se... Ele caiu todo o corpo, no mínimo ele quebrou o pescoço quando ele caiu no chão, mas sim, eu tava vindo, ativa o outro que procurou esse presidente do caramba, onde é que ele tá, velho? Lá em cima, o peixe caiu lá de cima, como... Pô, mas isso vai ser uma maravilha, viu? Ah, ele tá ali, galera, o que você tá fazendo? Olha o tom, olha o tom do mar, olha, olha, meu Deus do céu, que impressão minha, o que caiu em cima de um monte de macarrão chinês, assim, eu também, viu? Não soubeu, porque ele tá muito quente. Mas é, gente, galera, a gente tem que dar o saltinho e espera ele. A gente tem que, acho que, lá na hora certa, dar aquela investida passando direto. Aí a gente vem, pula, empurra, isso, pula. Eu acho que é isso, põe, tá, viu? Era isso mesmo, estamos de volta nos comícios do Sr. Trump, não até... Caraca, eu consegui desviar a bala. Mano, foi uma das poucas vezes que eu realmente desviar a bala, não na canela do presidente. Impressão minha ou bom de Trump, construindo um Cristo Redentor do formato dele. Esse senhor não é maluco. Será que dá pra gente quebrar? Nossa, dá mesmo, bicho. Que loucura. Mas, obviamente, não é ali, né? Você quer que eu dê a volta aqui? Nossa, tá desmoronando, é isso mesmo, pô? É difícil, hein? Ah, mano, falé. Vai, 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 não passa direito. Isso, vou lá, conseguimos. Nossa senhora, como é que o Jaguço consegue sobreviver a altura de uns 10 metros, não sei. Onde é que o Jaguço tá, mano? Olha onde o Jaguço tá. É isso, rapaziada. E nessa rampa, e pro lado tá inseto. Olha, eu tô quase conseguindo. Oh, isso. Ah, não. A perna dele pôr junto em fato, presidente, mano. Oh, vai, vai. Porra, isso. Ah, mano, bateu a perna no meio. Ah, pelo amor de Deus, lá vai pirueta. Não. Não deu certo. Acho que tem que ser na base do pulo mesmo, galera. Olha, olha. A gente consegue chegar lá. Isso. Não, você passou direto. Agora vai, agora vai, agora vai. Digo o presidente, digo o presidente. Isso. Boa. Nossa senhora. Meu filho, do saco, que eu pudesse. Não. Isso, boa. Pula aqui. E agora o que eu faço? Não sei lá, mano. Não sofre com o pulo. Derruba. Não, não derruba. Não, não derruba. Não, não derruba. Não, não derruba. Ah, essa perna é mole. É gosto. Ah, mas desmoronou já, velho. Pula cadeira. Cuidado, não cai. Caiu, não caiu. Beleza, beleza. Aí já chega aqui, mano. Curlou. Não, não fiz errado. Não fiz errado. Levanta, levanta, levanta. Não, passou direto. Vai, 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 vai. Pô. Calma aí, que eu não vou girar assim, mas eu vou pro corpo melhor. Ele tá vivo. Pessoal, você viu. Antes de acabar esse vídeo, eu descobri que tem uma outra modalidade nesse jogo. Basicamente, logo a gente tá dentro de um clima de luta. O nosso objetivo é expulsar o rio de um imigrante. Sim, o presidente tem que bater no imigrante. Isso que eu chamo de fulho do posto, caralho. Eu expulso esse cara. Ele bate na corda e volta. Ando. Sai do rio. Sai do rio. Sai não. Não é pra ele. Sai do rio. Ataca as perna dele. Ataca as perna dele. Boa. Boa. Sai do rio. Atua, sai. Vai. Sai. Ele voltou. Vai, vai. Tá quase lá. Tá quase lá. Sai pela foto. Não, não, não. Sai. Sai do rio. Nossa, ele não sai. Ele não sai, mano. Calvo do caramba. Sai do meu rio em novo. É a medo. Esse mundo idiota, bicho. O nome zéculo. Você poderia sair. A nossa cidade, a nossa economia financeira. Quer saber? Chega. Eu tô de saco cheio dessa porcaria. Se esse imigrante quer ficar ali no rio, fica ali no rio. Fica pra você essa porcaria. Não, agora é assim. Agora é assim.